A Neuzaldina é um dos fármacos mais comercializados e utilizados para tratar os diversos tipos de dores de cabeça que existem. O seu uso é oral, adulto e pediátrico apenas acima dos 12 anos. Alguns dos seus principais componentes são a cafeína e a dipirona. É contraindicado para quem for alérgico aos diversos componentes da fórmula e em crise de pressão alta. Há algumas reações adversas, porém raras, mas podem ser uma queda de pressão baixa, taquicardia, reações alérgicas, entre outras.